Olá pessoal, estou de volta, canal Brasil Notícias, tem mais informações para vocês e nós vamos falar um pouco agora sobre o Ceará, pois é, a crise do Ceará. Este é o canal Brasil Notícias, sou o Rigo Fagomonte, se inscreve no canal, compartilha, dá aquele joinha bacana que só vocês sabem mesmo. Obrigado pelo carinho, vamos à matéria. Pessoal, PT tem reconhecido, reconhecido realmente que Moro tem sido um grande aliado. Vamos à matéria para vocês entenderem aqui o que aconteceu. Governador petista diz que Moro é aliado contra crime organizado. Gente, vocês entenderam aqui? Candidatos do PT que ganharam agora estão reconhecendo que Sérgio Moro, que outrora era o algoz de Lula, agora se tornou o aliado. Afinal de contas, né, na hora do apuro. Vamos à matéria aqui, pessoal, vamos lá. Em meio a uma crise de segurança que já dura sete dias, o governador do Ceará, Camilo Santana, PT, disse que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, é um aliado contra o crime organizado. Em entrevista exclusiva concedida por escrito ao UOL, empresa do grupo Folha, que edita a Folha Santana, também disse que nenhum Estado conseguirá resolver a questão das facções criminosas de maneira isolada. Desde a noite da última quarta-feira, dois atos criminosos têm ocorrido em várias regiões do Ceará. Todo mundo tem visto aí, né? As ações seriam uma represária ao anúncio feito pelo governo estadual de deixar de dividir os presos por facções nas cadeias cearenses. Até essa terça-feira, oito cento e sessenta e oito pessoas haviam sido presas, segundo o governo. O governador do Ceará, Camilo Santana, PT, é o nome do cidadão, gente. Guardem isso aí, ó. Em razão da onda de crimes, Santana solicitou ao governo federal envio de tropas da Força Nacional. Atualmente, são cerca de 500 agentes em ação no Estado, após a autorização de Mouro. Pula a propaganda, Santana também elogia a Mouro por ter atendido seu pedido por vagas em presídios federais para líderes de organizações criminosas. O governador diz ainda que não houve atraso na ajuda solicitada. Ó, hein? Elogio a Mouro, hein? Solicitou ao governo federal. Mouro agiu absolutamente dentro do prazo, afirmou. Bom, eu vou ler aqui, gente, a entrevista, assim, a fala dele. Vamos pra fala dele, vamos lá. Vamos lá. Governador, houve reforço nesta segunda-feira no número de agentes da Força Nacional. O senhor considera o novo efetivo total como ideal para acabar com a crise de segurança no Estado? Isso é o repórter perguntando. Há pretensão de pedir mais agentes a Mouro? Bom, vamos lá. Tem sido muito importante o apoio do governo federal. Os ministros Sérgio Mouro, da Justiça e Segurança, e general Fernando Azevedo, da Defesa, têm sido importantes aliados. Isso é a fala deles. Tem a fala do governador, né? Tenho conversado de forma permanente com... Pera aí. Tenho conversado de forma permanente, especialmente com o ministro Mouro. Tudo o que for necessário será feito. A pergunta, outra pergunta. O senhor avalia que o ministro Sérgio Mouro agiu dentro do prazo correto após a demanda feita pelo Estado? Bom, vamos à resposta dele. O pedido foi feito na quinta e atendido na sexta. Absolutamente dentro do prazo, tanto em relação ao pedido de tropas da Força Nacional, quanto ao pedido de vagas nas penitenciárias federais de segurança máxima para a transferência de líderes criminosos. No Ceará existem três facções criminosas, PCC, CVG... Pera aí, o que mandou aqui? PCC... Cadê? PCC... Deixa eu ver aqui o nome direitinho aqui. Pera aí... Ah tá, são três, é. Existem três facções criminosas. Uma delas é o PCC. As três têm características diferentes no crime organizado, enquanto o PCC atua de forma menos violenta para chamar menos atenção e exportar drogas a outros países. CVGD são mais violentos regionalmente. Mesmo assim, vai uma só medida de ação contra as facções, a de não separar as facções nos presídios. O governo planeja outras ações. Tratamos os criminosos como criminosos, tá certíssimo. O endurecimento será contra todos que atentarem contra a sociedade. Para isso, temos a força do Estado, que não é só o governo, mas também a Justiça, Ministério Público e o Poder Legislativo. Bom, galeria, tá aqui a matéria. PT, eu acho que agora, pelo menos, alguns petistas estão mudando de ideia. Você vê, governador do PT dizendo que Moro é aliado contra o crime? Rapaz, eu vou dizer, tem salvação para o Brasil aí. Gente, é incrível. Tá aí uma coisa que eu acho que eu nunca imaginava que eu ia ler. É um governador petista elogiando o Sérgio Moro como o Camilo Santana fez. Bom, gente, como a gente aqui é democrático e costumamos levar pelo lado do que é certo, parabéns ao governador do Ceará, apesar dos pesares, né? Em dezembro aí encarcou o pau no Bolsonaro, né? E agora eu queria ver se fosse o PT que estivesse no governo de novo, né? Se vocês teriam aí essa receptividade tão rápida, né? Eu lembro de outras ações do governo Dilma que foi necessário usar a força e eu lembro que demorou um pouquinho para o ministro, tanto a Dilma quanto o ministro, atender as reivindicações aí de outros colegas governadores, né? Nós tivemos um tempo desse aí, não sei se era no tempo do... Eu não estou lembrando se foi no tempo da Dilma ou se foi no tempo do Temer já, né? Na Bahia teve aquela greve dos policiais que foi um caos danado. No Novitório Espírito Santo também, se não me falha a memória, teve outro também. E foi um negócio que foi bem demorado para poder controlar, né? E, enfim, e agora a gente vê uma ação rápida. Agora, você sabe por quê, gente? Eu vou analisar com vocês aqui. Sabe por quê houve essa, vamos dizer, essa ação tão rápida, tão efetiva do Moro? Porque o Moro, ele é ministro da Justiça. Só que ele é um cara formado na área e ele entende a necessidade dessa ação rápida. Diferente dos governos anteriores que colocavam no governo da Justiça um cara que não tinha nada a ver com Justiça, que nem tinha, nunca fez um curso de advocacia, um cara que não tem nada a ver, nunca leu um livro de direito. E aí os caras não entendem a necessidade de certas ações porque eles não conhecem a causa. Criticaram tanto, tanto, tanto o Moro aí, olha agora a ação do Moro, servindo para auxiliar um camarada petista. E o cara reconhecendo que realmente a ação do Sérgio Moro foi uma reação em tempo hábil, que trouxe resultado, está trazendo resultado. Inclusive até elogia o general também, que eu esqueci de nome dele agora, da defesa, que ajudou com o efetivo. Então, é isso que o nosso Brasil precisa, de um governo para todos e não um governo limitado. Por que para todos? Porque o Bolsonaro podia segurar o Freire e dizer, se vira, PT se vira, vocês não gostam da bagunça, problema de vocês, resolvam. Mas não, o Bolsonaro inclusive elogiou a ação do Sérgio Moro. E o Sérgio Moro, mesmo sendo perseguido pelo PT, como ele tem sido... Não, gente. Aí eu pergunto para vocês, ele agiu com parcialidade ou agiu com imparcialidade agora? Sendo perseguido como ele é pelo PT. O PT é doido para ver ele num caixão. Ao mesmo tempo, quando um partidário do PT pede ajuda, ele estende a mão com muita rapidez e atende a solicitação do cara. E aí eu pergunto para vocês, um cara desse é parcial nas suas ações? É claro que não. Ele age de acordo com a necessidade. Aí o Lula deu a declaração dele lá, dizendo que, nas alegações finais, que era perseguido por Moro. Está a prova clara agora aí nessa ação do Moro, que ele não persegue ninguém, que ele trabalha em defesa das pessoas, do povo, da necessidade da justiça. Eu acho que se fosse outro ministro da justiça, ele teria demorado um pouquinho para atender esse pedido aí. Bom, gente, esse é o Canal Brasil Notícias. A gente continua por aqui, trazendo a informação até você. Voltamos a qualquer momento. Um abraço para vocês. Fui! Um abraço para vocês. Um abraço para vocês. Um abraço para vocês.